Olá, moça Tu me castigas com esse teu andar E outra, ninguém resiste com esse teu olhar Opa, tu me fazes delirar És tão gira que me fazes viajar Abijar-te, tocar-te E ter teu coração pra mim Depois amar-te Casar-te A um te dar um lar Nova Iwenei Nova Iwenei Nova Iwenei Nova Iwenei Nova Iwenei Eu juro que vou te dar Muito amor porque tu mereces Sem te causar estresse Na life A tua beleza me aleja Me tira do sério E quando te vejo Só me fazes viajar Abijar-te Tocar-te E ter teu coração Pra mim Depois amar-te Casar-te Te dar um lar Nova Iwenei 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 Eu sei da logo 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 No 파, 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 No Nova